Mato Grosso é o estado que mais queimou entre janeiro e dezembro de 2022. A pesquisa é do monitor do fogo do MapBiomas, divulgado no final de janeiro. Foram registrados mais de 3,5 milhões de hectares devastados. Se comparar com o mesmo período de 2021, a área incendiada aumentou 7%. Setembro foi o mês que o estado teve o maior número de queimadas, com quase 1,4 milhões de hectares. Depois, os maiores registros foram feitos em agosto e outubro. Já o menor registro ocorreu em dezembro do ano passado, onde foram queimados pouco mais de 19 hectares. Nos 12 meses de 2022, o estado de Mato Grosso superou as queimadas de 2021 em apenas 8 meses. O governo de Mato Grosso informou que investiu mais de 60 milhões de reais no combate aos crimes ambientais, incluindo os incêndios florestais em 2022. Além disso, investiu em tecnologia com o centro de monitoramento, compra de equipamentos, caminhões e aeronaves, além de aplicar mais de 180 milhões de reais em multas por uso irregular do fogo. E aí